Olá amigos, auditório, é com muito carinho que nós estamos chegando, começando o programa de hoje Um abraço bem forte, um bom dia bem carinhoso Do milionário E um abraço de Zé Rico para todos vocês Bom dia Um abraço de Zé Rico Um abraço de Zé Rico Um abraço de Zé Rico Onde, pessoal, existe uma construção grandiosa Bem ao lado da rodovia Tenho certeza que muitos de vocês que já passaram aqui nessa rodovia já viram essa obra ao lado dela E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou contar a história de um personagem De uma das duplas caipiras raiz aqui do Brasil Eu posso dizer sem erro que é a dupla mais importante da história do sertanejo brasileiro Ao longo aqui da história que eu vou contar, eu mostraria pra vocês uma obra grandiosa Que foi o sonho desse cantor que tanta gente ama A ideia agora é mostrar pra vocês a região aqui em volta da construção Logo à frente vemos a estrada, tá vendo? A estrada Anhanguera, como eu tava dizendo Muitas pessoas que passam aqui na Anhanguera Já viram de longe essa construção E sempre teve curiosidade em saber Em conhecer mais de perto Então é agora, se segure aí que daqui a pouquinho Eu vou te mostrar com detalhes Antes, vamos sobrevoar pelas árvores Aqui ó, que nem um passarinho Mostrando pra vocês com detalhes Com imagens que só o drone pode trazer Eu estou em algum lugar, sentado na minha cadeira Com meu óculos de realidade virtual Vendo tudo que vocês estão vendo As imagens que vocês estão tendo aqui Eu estou tendo no meu óculos Eu estou fazendo um voo em FPV Se vocês ainda não conhecem FPV é uma sigla em inglês Em português significa visão em primeira pessoa Então eu estou literalmente embarcado no drone E estou aqui com uns amigos também, pessoal Esses amigos fizeram esse mesmo vídeo Porém de maneiras diferentes Com ângulos diferentes E se vocês quiserem Depois aqui do vídeo Vão lá, eu vou deixar na descrição Aqui na descrição E também vou deixar uma notificação aqui em cima Vão lá e dê uma olhadinha no vídeo deles O drone carioca Nozidrone Valdir Indiana Drones Ivens Rebold E tem o vídeo do Vanzan também Então são todos esses Que também fizeram o vídeo aqui Vale a pena passar lá depois que assisti o meu Passar lá pra poder prestigiar eles também, beleza? Continuando aqui ó Ali a Anhanguera, né? Passando os carros ali Os caminhões e aqui ó Essa aqui é a entrada É pra chegar na construção Nessa mega construção Que eu vou mostrar pra vocês Aqui tem uma porteira aqui ó Vamos atravessar Que eu vou mostrar em volta dessa construção E vocês vão ver Quanto é bonito esse lugar A região que esse cantor Esse famoso cantor escolheu Pra poder construir essa obra Realmente é muito bonita E vocês vão ver Se inscreveram Se inscreveram Então vai lá Vê se você está inscrito Aqui tem uma construção Aqui embaixo ó Um pierzinho Tem uma canoa ali Tem uma casinha ali Parece um pesqueiro É um pesqueiro É um lago particular Olha só que bacana E aqui na frente Como eu disse Passar por aqui ó Você vê a casinha aqui embaixo Tranquilo Pessoal Morar assim É sossego Morar no meio realmente do mato No meio da floresta É bom demais E olha só pessoal Daqui a gente já consegue Ter a visão Da mega construção Calma que nós já vamos chegar lá Aqui de longe Já dá pra perceber Quão grandiosa é esta obra Bem no meio aqui da floresta Umas plantações aqui De árvores vermelhas Ornamentando aqui em volta Desse grande castelo Pessoal Este é o castelo do José Rico Uma construção que foi sonhado E idealizado por ele Ao longo de sua carreira José Rico Era seu nome artístico Seu nome mesmo Era José Alves dos Santos Que depois de um tempo Ele alterou seu nome no cartório Para José Rico Alves dos Santos Olha só que interessante Aqui ó Bem a frente né Você vê a entrada do castelo Né Vamos chegar mais perto aqui Atravessar aqui a entrada Olha só que bacana Tem um carro ali Parece que tem um carro ali Abandonado Esse é um carro dele né Olha lá que bacana As estruturas ó Olha você vê o mato Tomando conta Muito legal Meu Isso aqui realmente era um luxo Só Olha o tamanho disso aqui pessoal Vou fazer o torno aqui ó Olha aquela entrada aqui bonito Pessoal Uma curiosidade Ele construiu esse castelo Ao longo de 24 anos de carreira E só parou né Só tá inacabado o castelo Por causa da sua morte em 2015 Aí foi onde parou de construir o castelo E ficou da maneira que vocês estão vendo agora José Rico Ele tinha um apelido Todos chamavam ele de Zoom Né Dizem que para não errar o nome de ninguém Ele chamava todo mundo Em volta dele de Zoom Então por isso ele foi apelidado E aqui ó Fizeram uma placa Em homenagem a ele Vou chegar mais perto aqui ó Vou mostrar pra vocês Olha só que bacana Vamos ver o que tá escrito na placa Eterno Zoom Mergulhado na saudade Peguei a estrada da vida Para vim lhe render a minha última homenagem Valeu Zoom Uma placa muito bonita Uma mensagem muito bonita De algum amigo né Que veio até aqui Deixou Olha só Deixaram bem na frente Bem na entrada aqui do castelo Olha que bacana Aqui à esquerda A gente vê uma porta de vidro Repararam que não tem nenhum corrimão Da escadinha ainda né Não deu tempo de terminar Nenhum corrimão Vamos subir aqui ó Olha lá Ah tem aqui Dá pra vir lá do outro lado ó Tá vendo Dá pra vir lá do outro lado Vamos subir Subindo mais um andar Olha aqui pessoal Quantas janelas Olha quantas janelas Reparem Chegar perto da porta aqui ó Olha quantas janelas Tem esse castelo pessoal José Rico realmente gostava de janela Olha isso Muito bacana Meu é realmente Uma mega construção aqui Pelo menos o castelo Era bem arejado né Olha Tem muitos lugares Pra poder entrar ar aqui dentro Olha só Vamos passar pra cá Pra esse outro lado Pessoal Ele fez dupla Com Romeu Januário de Matos Mais conhecido como Milionário E formou Uma das duplas Mais amadas do Brasil Milionário e José Rico A dupla cantou juntos Por mais de 40 anos 43 anos Pra ser mais exatos Olha só E olha que imagem galera Dá pra ver que o telhado Tá vendo É feito em cones São vários cones No telhado né As telhas estão tudo aí E aqui ó Tem uma estrutura aqui embaixo Olha que bonita essa estrutura Tá vendo Vamos passar por aqui Tem umas árvores grandes aqui ó Eu quero mostrar pra vocês O lado da piscina Pessoal No começo da carreira Eles cantaram muito em circos Naquela época Os circos eram grandes palcos Para as duplas sertanejas Muitas duplas famosas Muito conhecidas hoje Começaram no circo Vocês acreditam não Aquela época Era muito comum isso É década de 70 80 Vamos descer aqui Chegar mais próximo Aqui ó Tô vendo ali no corredor Tá vendo ali ó Tem uma cadeira ali ó Tá vendo Parece aquelas cadeiras de balanço Não parece Que o pessoal colocava Assim nos terraços Será que o José Rico Ficava sentado ali Naquela cadeira Já pensou Olha a imagem Olha o visual que ele tinha né Sentado ali da cadeira No castelo Tranquilo Vamos ver se é Pera aí Descer aqui ó Chegar mais próximo Aqui pra ver Ah não É uma cadeira realmente É uma cadeira Agora não sei se é uma cadeira de balanço Né Tá vendo lá ó Não sei se é uma cadeira de balanço É aquelas cadeiras normal Mas meu Já pensou que privilégio Ficar sentado ali Na cadeira Olhando essa vista maravilhosa E aqui Fazer a volta aqui agora Mais umas palmeiras aqui grandes E esse é o local Que eu queria mostrar pra vocês Pessoal Olha só A piscina Aqui Do castelo Do José Rico Foi um lugar Que ele idealizou aqui no castelo Pra ser o local de lazer da família Né Eu vou mostrar umas imagens agora Olha isso De quando a piscina funcionava A direita ali um chafariz E aqui a esquerda Olha isso Uma área de churrasco Tá vendo Olha que bacana Tá vendo E agora Olha só como está Olha a diferença O contraste que dá A família pessoal Está querendo fazer aqui um museu Um museu do José Rico E fazer aqui um hotel Então eles estão Esse é o planejamento aqui Desse castelo Vamos chegar mais perto Aqui ó Aqui é uma guarita E olha só o tamanho Dessa guarita São três andares De guarita É muito grande né Tudo que ele construiu aqui Era realmente muito grande Era um sonho dele realmente Vou fazer o torno aqui agora Que eu quero mostrar pra vocês Bem aqui no canto à esquerda Aqui ó Agora Bem agora A gente vê uma cruz Tá vendo lá Uma cruz Isso é uma fonte né A água escorria por essa cruz E essa cruz Ela tem uma importância muito grande Os fãs do José Rico Sabe Olha só Que ele sempre utilizou Uma cruz no pescoço Ele sempre utilizou Anéis de ouro Correntes de ouro né E sempre seguiu essa cruz Em toda a carreira dele E então Esse é o significado Dessa cruz Que ele colocou Na sua fonte Na piscina Olha que interessante Vamos fazer o torno aqui agora E olha o tamanho E aqui Olha a visão que nós temos aqui ó Lá no fundo do castelo A gente vê o teto Parece uma pirâmide né O telhado Vou passar por aqui agora Isso aqui à direita Chegar pra cá Pra esse lado Pessoal Se vocês tem a curiosidade De saber por que José Rico Por que o nome José Rico Pra mim te contar Por que desse nome Nós temos que voltar lá Pro passado né Mas antes de voltar Pro passado Deixa eu chegar por aqui ó Que aqui a gente já vê Tá vendo Essa parte aqui Era um salão de festa Que o José Rico Ia construir pras crianças ó Tá vendo Então essa área aqui Bem na entrada da piscina Era o salão de festas aqui ó Olha só E olha quantas janelas Eu tô surpreso realmente Eu tô surpreso realmente com quantas janelas Tem esse local Olha só E aqui pessoal Tá vendo aqui Vocês sabem o que é isso aqui O playground Olha isso Quando o playground funcionava Olha que bonito Tá vendo Pra criançada Essa área toda foi pensada Pra criançada Você viu Salão de festa O playground A piscina né Então era a área realmente De lazer aqui Do José Rico E como eu tava dizendo pessoal A história do nome José Rico Começa lá atrás Ele nasceu em São José do Belmonte Em Pernambuco Mas com apenas dois anos Ele foi para o Paraná Na cidade de Terra Rica Então olha só pessoal Terra Rica Por isso o nome de José Rico Foi uma homenagem A cidade que ele cresceu E ele disse Em algumas entrevistas Que foi um padre da igreja Onde ele cantava né Que colocou seu nome Então o nome ele já foi abençoado Desde o começo da sua história Na música Olha que bacana E aqui ó Vamos entrar aqui dentro Olha só Mais janelas É muitas janelas De tudo quanto é tamanho Formas Tá vendo Olha só aqui embaixo As colunas Você vê os Aqui embaixo Tem os portões O portão ali ó Muito bem trabalhado Meu quanto dinheiro Não foi gasto nesse local né Olha só Essas aqui são imagens Dessas janelas por dentro Olha isso que bacana E essa aqui Olha esse portão Com violão Com desenho de um violão Muito bonito E essa parte do castelo Já tá acabada Tá vendo o barzinho Aqui a gente vê a mesa de snook As cortinas O sofá né Tem umas almofadas ali Com time de futebol E bem aqui Eles deram uma entrevista O José Rico e o milionário Olha lá Uma entrevista que eles deram Bem nesse local Sentado nesse local Muito bacana Vamos subir aqui Passar lá pro outro lado do castelo Pessoal A paixão de José Rico Por seu castelo Era tão grande Que o sertanejo Compôs até uma música Intitulada De castelo Vocês sabiam disso? A música é parte do álbum De cara com a saudade Lançado em 1996 Na época o local já estava em construção A letra diz assim Mais ou menos Construir um castelo bonito Para dar de presente A pessoa amada Olha que bacana Continuando aqui Dá até vertigem Olha a altura desse castelo Muito alto Pessoal Uma curiosidade Dizem que tem mais de 100 quartos Aqui no castelo Então é muito escômodo realmente E aqui tá vendo? Tem a coluna aqui ainda A ideia dele era Fazer mais alto Tá vendo? As colunas ali Os ferros saindo pela coluna Aqui embaixo a plaquinha A escada A escadaria em caracol E aqui Essa aqui é a outra parte do castelo Chega mais perto aqui da porta Tem uma porta aqui Que tá aberta Tem algumas janelas à direita À esquerda E aqui Vamos descer Que eu quero ver Os telhados estão tudo perfeitos Você viu? Perfeito estado Aqui ó Olha aí Descer Lá dentro Tem uma outra porta lá dentro Fazer o turninho aqui ó Pra ver aqui essa parte Tem uma árvore aqui embaixo Tomar cuidado Tem uma Kombi ali ó Kombi tá com a porta traseira aberta né E aqui Você vê mais janelas ali ó Olha só quantas janelas E aqui pessoal Aqui do outro lado Quero mostrar pra vocês Atrás desse telhado aqui ó O José Rico Ele tinha Um time de futebol Isso mesmo Um time de futebol E ele gostava de jogar com os amigos né Inclusive ele participava de vários campeonatos Campeonatos entre cidades Entre bairros Ele gostava muito de participar de campeonatos Olha só E ele construiu aqui Pra poder trazer os amigos Esse campo E aqui tem as arquibancadas E olha só que interessante Até a cabine Pros radialistas Narrarem o jogo Olha que bacana Você vê como a cabeça dele é longe né Ele realmente sonhava alto Olha que legal Tá vendo? Vou fazer um torninho aqui ó Pra vocês verem Esse aqui Esse campinho aqui Ele tava todo verdinho Daqui a pouco eu vou mostrar umas fotos pra vocês De como ele tava antes né Todo verdinho E agora a mata está tomando conta do lugar né E aqui você vê duas portas aqui embaixo Era o vestiário ó Uma porta de cada lado Por baixo das arquibancadas Olha que bacana Ele realmente pensava em tudo Vamos lá passar aqui pro outro lado Que agora eu quero mostrar pra vocês Esse outro lado Do castelo do José Rico ó Essa outra parte Que é a parte que está menos construída Que ele começou a levantar A ideia do José Rico Era fazer aqui Uma gravadora Isso mesmo Fazer uma gravadora Um estúdio de música Nesse local Então na frente O castelo dele né E atrás a gravadora E olha só Ele levantou Bastante Vocês vão ver que realmente A estrutura tá muito bem feita né Mas ainda falta muita coisa A ser construída Olha só Pra chegar mais perto Aqui ó Você vê ali que tinha uma escada Ele fez uma escada Vários Fez um corredor por trás né E uma escada Que vinha para aqui ó Acredito que aqui Podia ser um estúdio Alguma coisa assim Olha só Fazer o torno aqui Pra vocês terem uma ideia Da dimensão disso aqui Olha lá Tá vendo Tem a parte de baixo Né E toda essa área aqui Realmente fazer estacionamento A ideia era fazer estacionamento né E a gravadora dele Ali nós vemos o Campo de futebol E aqui ó Vamos passar pro outro lado Aqui a gente vê Três refletores Tá vendo Refletores que vinham Pro campo de futebol Pra poder jogar a noite Olha só Que bacana Ele pensava realmente em tudo né E ali nós vemos a estrutura Do que ele queria que fosse A gravadora né Olha que bacana Quantos quartos né Olha isso Vamos contar aqui ó Tem vários aqui ó Um, dois, três Fora do lado de cá Não dá pra entender direito São construções Que só estava na cabeça Do José Rico Não dá pra entender Você olha por aqui Você não consegue entender direito O que seria o que Sabe Pra outra pessoa pegar isso aqui E tentar fazer Vai ter que ter uma imaginação Muito grande Pra saber O que vai aonde E onde vai o que Né Nesse labirinto aqui De cômodos construídos Vai ser realmente É um Um desafio Pra quem pegar Isso aqui Pra poder continuar né Olha só Vamos fazer um turno Aqui agora Pessoal O José Rico Além de cantor Ele foi um grande compositor E a canção Estrada da Vida Que foi um grande sucesso Da dupla Foi ele que compôs Olha que bacana E virou filme Essa canção virou filme Pessoal Antes de continuar Eu quero mostrar pra vocês Tá vendo essa imagem aqui ó O campinho lá Olha só Como que era esse campo De futebol Olha isso Tá vendo Verdinho Tudo verdinho né Olha que bacana Outra foto aqui ó Do outro lado né Um outro ângulo Pra vocês Tá vendo Então são Tem várias fotos aqui Mostrando como que era Antes né Antes de ficar abandonado aqui Olha só Fazer o turno aqui Como eu estava dizendo Pessoal A música Estrada da Vida Que foi composta Pelo José Rico Virou filme E esse filme Fez muito sucesso Na época Ele foi comprado Por 16 países Inclusive Um deles Foi a China E a China Naquela época Ela era muito fechada E os chineses Amaram O milionário José Rico A ponto Deles fazerem Uma troca Aqui com o Brasil De trazerem pra cá A Orquestra Filarmônica De Pequim Em troca Os brasileiros Mandassem pra eles O milionário José Rico E foi o que aconteceu A dupla Foi os primeiros Cantores brasileiros A ir pra aquele país Olha que interessante Eles ficaram conhecidos Nacionalmente Como as gargantas De ouro do Brasil Com 43 anos De carreira Como eu já tinha dito A dupla Vendeu cerca De 39 milhões De exemplares De seus 29 discos Gravados Desde 1973 Olha isso Além disso Eles gravaram Dois DVDs E dois filmes Realmente Uma dupla Sertaneja De respeito Hoje Várias duplas Sertanejas Que hoje Já tem muito sucesso Cresceu cantando Milionário José Rico Pra vocês verem Como que teve Influência musical Como que sofreram Influência musical Desses que foram Chamados As gargantas De ouro Pois a voz Do José Rico Realmente Ele ia do grave Ao agudo Numa facilidade Muito grande E vai ser muito difícil Aparecer outro cantor Que supere a voz Do José Rico Realmente É muito difícil E pessoal Esse terreno aqui Ele possui mais ou menos Uns 11 mil metros quadrados E são 6 mil metros quadrados De construção Ali naquela parte Só a parte do castelo Sem essa parte de trás Então são 6 mil metros De construção E aqui 11 mil metros Total Olha isso Aqui pode ver Tem mais umas estruturas Aqui E como eu disse No começo Olhando pra essas estruturas Você não consegue entender O que é o que Onde tem banheiro Eu não estou vendo banheiro Aqui Dificilmente você vê um banheiro Você vai quarto 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 Pra onde você olha Um corredor aqui Tá vendo Algumas tem corredores Outras não tem E aqui Tá vendo O que é isso aqui Vamos abaixar aqui Uma estrutura Olha isso Pessoal Ó Eu acho O que tá aparecendo É que pode ser um L ponto Aqui Não tenho certeza Se vocês sabem O que podia ser isso aqui Coloca aqui nos comentários Olha só E ali O que é aquilo ali Ah não O que é isso aqui Pessoal Isso aqui É um trailer Olha isso Pessoal Um trailer Esse trailer Ele foi roubado Uma época Junto com violões Que tinha lá dentro Que tinha vários Vários objetos Dos artistas Dos dois Lá dentro do castelo E foi invadido E roubado Mas a polícia Pegou de volta Conseguiu pegar de volta Tá vendo o violão Até um jipe Eles levaram Acredita E estão aí de novo Só que agora Não tá Eles tiraram Todos os pertences Da dupla Agora aqui Não tem mais nada Aqui dentro E antes de morrer Pessoal Já fraco Ele fez dois shows O penúltimo Ele fez em Boituva E o último show Do milionário José Rico Foi realizado Em Osasco E a esposa Do José Rico Deu uma entrevista Dizendo que um pouco Antes dele morrer Ele perdeu a visão Uma coincidência Com a letra Da sua música Que diz Minhas vistas Se escureceram E o final Desta vida Chegou Então foi uma coincidência Na vida E na música Do cantor José Rico Muito obrigado Por assistirem Até o próximo vídeo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri